Como é que você... Qual a sua estratégia pra chegar em alguém? Pra chegar numa menina? É. Primeiro no meio vamos... Depende. Se for no meio real, né? Porque um virtual tem um jeito e... Ali, um ao vivo é outro. No virtual, hoje a Tati quer mandar dois zoinhos. Aê? Você manda dois zoinhos e fala, tá de olho. Aí faz uma brincadeira. Fala, vamos tomar uma qualquer dia. É, eu sou assim. Aí você manda falar, não beba. Você fala, vamos comer uma pizza, então. Tomar um vinho. Boa estratégia. Já chama pra comer, já agrada aqui, ó. Estômago, aí sim. Quando é embalada assim, eu sou uma que... Pô, vocês devem ter visto no programa. Eu fico dançando pra caramba. Parece uma margatixa. Aí eu faço umas danças lá. A vida deu um sorrisinho, você fala... Aí sorriu, sorriu. Sorriu, sorriu, você fala, nossa, você é mó gatinha. Tô bom pra te dar uns beijinhos. Aí a menina se sorri de novo. Aí, ó... Tem gol na rodada. Mas tem que ser... Mano, tem que ser você brincar, mano. Eu acredito que quando você tá num... Vai numa balada, algum lugar assim... Pô, você tá lá pra se divertir. Claro. Eu não vou chegar a ficar contando histórias. Tem uns caras que, pelo amor de Deus... Tem uns amigos meus que eu falo, mamis. Não, sério. O cara fica três horas e meia batendo papo. Aí eu falo, mano, você não conseguiu ficar com ela? Ela falou, não. Eu falei, graças a Deus. Se ela te beijasse, eu ia lá e ia falar, amiga, na moral, como que você aguentou? Sério. Eu acho que tem que ser resenha, na brincadeira. Tipo, se divertindo, entendeu? Acredito que a mulher gosta, tipo, quando o cara faz ela dar risada. Sim, com certeza. O humor é uma grande... Estratégia. É, é uma grande estratégia. Fazer... Eu geralmente me divirto, tipo... Faço... Ah, resenha, né? Você sempre foi seguro, assim, ou...? Com o quê? Com isso de chegar nas minas e tal, com mulheres em geral. Quando você era adolescente lá, você teve algum período de insegurança? Não, eu sempre fui solteiro, então, por conta disso, não é seguro, pô. A mina vira, você chega na menina, ela fala, não, fala, beleza, tá bom. Aí, não quer, beleza. Aí, você tava na balada, você viu uma outra mina bonita, você fala, vamos ver se essa pode querer. Sim, mas tem muita gente que pega esses nãos e fica meio traumatizado, porque lida... A pessoa começa a se questionar, ai, será que eu sou feio? Ou será que não sei o quê? Né, tem até uns caras que ficam traumatizados e... Tem um monte, nossa senhora.